Ó o coiote aí, ó. Coiote da zona leste. Cortador do quintal. Safado. Ontem cortou o pitibulotado do quintal. Você não podia sair ontem, não, é? Não. Por que não? Tava privado, né? É, privado sim. Tava privado, né? Seu pai não deixou você sair, não, né? Joãozinho mesmo, Joãozinho é safado. Joãozinho ainda saiu, ainda. Saiu, né? Vai, ele te pegar aí nas emendas aí, Joãozinho. Não vai ter perdão, não. Entendeu? E, rapaziada, é o seguinte. Tá iniciando mais um vídeo aí, ó. O Rogerinho tá tirando a linha colorida. E vai tá enrolando a dente de tubarão ali, mano. Que o Enio deixou, mano. Que a minha roca já acabou, tá ligado? Então, lembrando, mano. Quer fechar alguma parceria? Só chama aí, ó. Vai tá meu Instagram na descrição. Chama aí. Se quiser fechar a parceria, quiser enviar uns pipa pra nós. Umas linhas, mano. Vai ter festival dia 5. Nós tá zerado, mano. Senão a gente vai ter que acabar indo na roda de pipa. Mas o bagulho é assim mesmo, rapaziada. Então, vamos que vamos. E, mano. O Rogerinho hoje vai tá subindo esse latãozão aqui do Brasil. Top, mano, ó. Monstrão. Ele é bambu, bambu, mano. Aí, dá pra deixar esse aqui da hora, hein, João? Esse aqui é uma máquina, rapaziada. Ganhei lá no festival. O moleque me deu. Então, vamos tá subindo ele hoje, mano. O moleque me deu aí. Salvezão aí pra si, mano. Lá do shopping? É. Deu uma pegada, mano. Nós ficou lá até umas... Uma hora. Depois começou a chover. Duas horas. Foi só chover forte. Aí, nós... Nós fomos embora. Nós pegamos um pouquinho. Mas também só um pouco. Na hora de... De sair do... Do festival pra ir pro shopping, tá ligado? Ô, pro... Do festival pra ir sair pro posto, entendeu? Pô, fica bastante chileno aqui ainda, velho. Tem bastante chileno aí? Loco. Tem, mas tá cheio de nó, né? Lógico. Então, rapaziada, ó. Então, tô com falha. Vamos tá enrolando aí uma dente de tubarão, aliso ali. Eu tava só com o tecundazo, senhor. Não, nem tava com a azul ainda, por cima. Eu tava com a laranja, senhor. As coisas... Tá com a dente de tubarão da tubinha. Sei, mano. Tô ligado. É uma filha da mãe legal, você tá machucionada toda. Ih, meu peixinho, safado. Peixinho. O azul lá. O... Molhou. Molhou, né? Porque você ficou brigando daquele dia pra ir pro peixinho, João. É, é, né, né, né. Porque eu cortei a parede. Ô, sai fora, João. E não vê as paradas. O bagulho zoado, tiozão. Cadê, João? Pegar uma coisa. O bagulho não é da hora, não. Entendeu? Então, rapaziada, ó. Vamos tá subindo um latãozão lá no final da rua, hein? Tá pra baixo? Não, tá pra cima. Ah, não. Vixe. Achei que tava pra baixo. Por isso que eu ia subir de lá, mano. Então, vamos ver aí, rapaziada. Da onde tiver pipa aí. Da onde tiver pipa, a gente vai tá subindo. Ih? Vamos que vamos aí, rapaziada. É, faz o tirante, João. João, ele vai arrumar aí. Vamos tá enrolando lá dentro do tubarão. E já a gente volta, mano. Tá deixando seu like aí. Comenta muito. Se inscreve. Ative o sininho pra fortalecer. Segue no Insta também lá, rapaziada, mano. Mano, quer fechar a parcela? Eu já falei, mano. Tá na descrição aí. Só passar lá aqui. Nós fecha algum bagulho da hora. Não é não, Joãozinho? Não é verdade, Joãozinho? Coiote da Zona Norte. Rapaziada, o Rogerinho subiu dele aqui, mano. Tá, poxa, o dele tá chave, hein, rapaziada. Não sabia que ele ia deixar o bagulho assim, não. Olha. Nossa, top. Mano, seu tá chave, hein, João. Não papo. Já acredita. E, mano, o moleque tá laçando aqui também, ó. Pitbull versus Pets, mano. Caramba, do Pitbull também é top. É um do malvadão. Esse aí é, ô Brina. Do malvadão, rapaziada. Ó, rapidinho, mano. E o Pet está com peixinho, mano. Malvadão do Corinthians, mano. Os caras estão inventando de tudo, hein, rapaziada. Falta o malvadão do São Paulo, velho. Deve ter. Deixou a linha morta, ó. Pode ser que você queimeu já. Vamos ver se o Pet, se o... Quem vai parar dos dois? Já é. Sai daí, Pitbull. Sai daí, Pitbull. Vai parar pela linha. Sai daí, Pitbull. Ó, Jerninho. Quem vai parar? Ah! Só que nem dá mais, eu acho. Quem não vai parar? Caramba! Bola! Agora vai! Não, o bichão cagou, Breno. Não, fatia não. Traga para o moleque laçar de novo. Oxe. Fatia, Breno. Não, na época das vacas magras, Breno. Chega aqui e você tem que deixar perto para tirar a tampa. Vou tirar a tampa ali. Vou tirar a tampa ali. Derrubar. Derrubar. Desbica ele para o lado, assim, de lado, assim, ó. Ah, viado, você não fez isso, Pedro. Já era. Rapaziada, ó. O Pet vai subir de novo, mano. Vamos que vamos aí. Depois o Rogerinho vai estar indo para o relo. Hã? Então demorou, então. Vai lá. Então vamos que vamos, rapaziada. Os caras foram que vai subir dali para laçar com o Rogerinho. Vamos ver o relozão agora, insano. E vamos que vamos, mano. Leva ali, doidão. Leva ali, doidão. Põe o Rogerinho ali. Os caras é osso, mano. Eu vou levar lá, João. Deixa ele estar suave. Aí, rapaziada. O Rogerinho subiu dele, mano. Agora é o Rogerinho que vai estar indo para o relo. Vamos que vamos. O Rogerinho está cadendo de tubarão. O pitbull, não sei qual linha o pitbull está, mano. Ele só passou no pet. E aí, o pitbull está qual linha, Breno? Ele está com a linha roxa? Vai, para de falar de mal, filho. Vai dar toquilhinha no seu Rogerinho. Começando a pingar, mano. Fala uma coisa dessa para mim, não. Ô, caramba. Ai, carica. Agora eu subi do lado do Rogerinho. Só falta focar para o vídeo ficar da hora, hein. O pitbull não manda a busca. Odeio isso, rapaziada. Mano, eu odeio isso, mano. Manda a busca, pitbull. Não foca nem ferrando, mano. Não se carrega uma linha, como? Não se carrega uma linha. É, mano. Porque a chocada corre. Eu sei. Você está com o papai para. Vai, Pitbull, velho Tem que ficar aí A gente levantando Pitbull, é muito choca, velho Tem que afundar a construção Pra passar com você, Pitbull Ih, Pitbull, tá afundando o bagulho, João Tá focando agora? Pode deixar, pode deixar ECO Deixa eu parar isso aí, Pitbull Ela parou pela linha, né? Para o meu, para o meu, Pitbull Não, para só Deixa ele tirar para lá, Pitbull Vira, amor de Deus Aí, do Brasil, dá para trás ainda Deixa ele trazer, Pitbull Deixa ele trazer, Pitbull Vai picotar o bagulho Tá suave, João Suave, recupera a mão de bota Aí, ó Caramba, achei que o Pitbull ia cortar ali na mão, viado Não corta nada Falei, tá, poxa, João Ele tá com serão Tá com serão, é Pitbull? É da qual? Das colorida? Nossa, que nada, tambizada Peraí Tambizinha aí vai dar bom Rapaziada, mano O Rogerinho só passou aí Olá, rapaziada Vem ver, papai Já era, já tirou um monte, rapaziada, mano Pode que tá falhada ela, né, mano? Caramba, rapaziada Mas é isso, mano O Rogerinho amassou Vamos guardar o Pipa do Brasil Para a gente gravar outros relos, mano Vai subir de novo, velho Vai laçar onde, Coyote? Olha lá o João que você cortou na mão lá, ontem Olha ele, rapaziada Ih, não faz Eu não aguento Deixou uma maçã, não cortou Aí ela parou Aí, ó Não, o Pitbull na verdade já parou, né? Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve Ative o sininho para fortalecer Segue eu no Insta lá Quer fechar a parceria Link do Instagram vai estar na descrição Passa lá E é nóis Tamo junto Forte abraço Falou!